Os guardas civis municipais do Esquadrão Tático de Limeira apreenderam na tarde desta quarta-feira um rapaz de 21 anos de idade. Ele estava traficando entorpecentes pelo Jardim Novo Horizonte. Com o indivíduo, os GCMs encontraram 18 trouxinhas de maconha e R$ 30,00 em dinheiro após denúncia anônima. O caso foi apresentado no 4º Distrito Policial de Limeira. Lucas Claro, para o Rápido No Ar. Lucas Claro, para o Rápido No Ar.